Bem-vindo ao canal Padawan, pra quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, estamos aqui de volta com o Spider-Man, de volta não, trazendo aqui com o general do Spider-Man, e é o seguinte ó, vamos continuar aqui, vamos agora na objetivo duplo, na missão principal, no último vídeo vocês viram aí missão principal, agora são 12 objetivos, eu tenho que ir aqui ó, ele vai investigar sobre o artigo e vamos lá ver qual é essa missão principal aqui, porque vamos chegar em 50% do jogo, não sei quando, mas vamos chegar aí, vou jogar aqui concentrado, vamos lá, vamos lá, tá lotado, é, já vi maiores, mas tudo bem, pronto, deixa eu ter menos um carinho aqui, Deixa eu sair fora, deixa eu sair fora Eles vão ficar procurando, a gente vem aqui por fora aqui ó Pronto, deixa ele presinho, prontinho Minus um pra cá Aquele gordão ali não tem muito como o que fazer não Deu um pau logo nele aqui Toma garoto, tá tão lotado assim não, já foram todos, tava tão lotado assim não, como é que é? Uma trava de alta segurança, isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem Sim, alta segurança Talvez se eu achar de onde a energia vem Então vamos procurar, vamos procurar, energia aqui meu filho Acho que posso desativar o circuito Hum, como? Preciso das teias elétricas Teias elétricas, ok, pera aí Aqui ó Bom, isso teve efeito, mas parece que os circuitos precisam de mais força Ah, tem três negocinho Opa, achei um aqui ó Pronto, pelo visto o circuito continua estável Eita, que cacilda Aqui ó, tem outra aqui, aquilo que eu tinha visto Aham Quase lá, mais um quadro deve resolver isso Ali ó Te peguei Pronto Bombei, bombei logo três pô Molinha, aí foi tranquilão É isso Abriu, e agora? Agora que é o problema, vamos ver Meda, muita meda Pronto Pronto Cacilda, dificuldade, só quero entrar aqui, cacete Vai, entra aí Dezessete Doze metros Vamos pela porta mesmo Acho que pela porta não vai Então vamos por aqui então Quando a porta não funciona a gente procura outra entrada Então vamos aqui Vamos dar uma olhada Deve ser aí que eles pretendem atacar Espera São escritórios de campanha do Osborn Todas as rotas saem do mesmo endereço Osborn safadinho Vamos ver aqui Vários equipamentos high tech Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois Quem sabe né Esse aqui parece até o peitoral do Tony Stark Mas tudo bem Armas do Arsenal do Fisk Acho que algumas coisas são bem claras já Fisk é um safadão Que loucura É, loucura, loucura, loucura Vamos ver aqui Explosivos no canteiro de obras do Fisk Isso não foi uma guerra de gangue Não Os demônios roubaram do Fisk para ir atrás do prefeito Osborn Exatamente Oi, você achou o Lee? Só que eu ligo o MJ Não, mas você tinha razão O Lee está usando o lugar como fachada para os demônios Faz bombas, trafica armas Ai meu Deus E parece que estão planejando outro ataque Parece? Você está desconfiado ainda? O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn Achei um endereço aqui Acho que é onde ele se prepara Se eu for rápido talvez possa detê-los Toma cuidado Deixa eu sair fora então Yuri, sou eu Fala rápido Estou ocupado a ouvir os berros do meu chefe O Martin Lee e os demônios estão planejando outro ataque Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn Tem certeza? Teve muitas pistas falsas na última semana Confia em mim Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem Tem todas as evidências lá Certo Vou mandar evacuar os escritórios de campanha Mas se você estiver errado Vai me arranjar outro emprego Pronto Mais fácil fazer isso Pronto Vazeio E agora? Caraca Eu tenho que ir lá no Lugares que ele falou Cacida Quase que eu tomei Vamos lá então Vamos chegar lá Dois quilômetros quase Mas vamos a gente vai rapidinho aqui Vamos pelo metrô aqui mesmo Uouuuu Muito bem Voltamos aqui Estamos chegando aqui 96 metros 50 metros Chegamos no nosso objetivo Eita ferro Que vai ser bravo Já fiz um desse aqui uma vez Já fiz um desse aqui uma vez Vai ser meio bravo hein Você pode fazer a nil a laser Eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem Sim exatamente Confeccionei Andor usa as armas dos bandidos contra eles Tá Mas vou ter que dar um G de não ser R L2 para mirar a nil a laser nas caixas Ah tá Eu quero que filme o que Ah é isso que ele ta falando Ah caraca Que irado isso aqui gostei Não quero derrubar com ataque de tri Ainda não gostei disso aqui É bem maneiro Pronto mais um aqui garotão Fica preso ai Vamos ver cadê mais a galera Cacilo tem gente pra caraca Eu vou levar uma roupa pra resolver essa galera Tudo aqui Calma ai Vamos lá Aqui embaixo já foi Tem mais alguém aqui Aqui não foi né Aqui não foi né Não sei se eu vou subir aqui ó Isso vai lá garotão Não sei se eu vou subir aqui ó Eu vou ficar aqui Que droga Sobe aqui não foi né Isso sobe aqui e sobe aqui Pera ai Oh Está tudo escorrendo Aqui não foi Aqui não foi Eu vou sair fora daqui do cacete. Deixa eu sair fora daqui, deixa eu sair fora, deixa eu sair fora, deixa eu sair fora. Se eu consigo despistar, pera. Legal, invisível de novo. Difícil, cara. Realmente... Tem de impacto? Quebrei o cara, mas acho que agora não vai colar muito não, deixa eu ver se eu consigo jogar essa. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele pra cá. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele pra cá. O cara pulou lá pra cima, que animal cara, como assim? Isso eu queria fazer com ele, consegui fazer. Vamos ver, cadê mais a galerinha? Mais um carinha ali ó. Tem elétrica, será que eu consigo dar um... Será que ele vai ficar ali quietinho? Ah sim, eu gostei. Deixa eu ver onde tem mais gente aqui. Não, pra onde você está indo cara? Pra cá. Às vezes o me-aranha é meio maluquete, eu já vi a galera reclamando diariamente, ele dá uma surtada. Pra cá, o me-aranha é meio maluquete. Por isso. Vai cá, o me-aranha. Vai lá. Calma garoto, segura. Foi? Clear? Eu acho que foi, limpei tudo. É demora um pouco né galera, porque isso aqui é fogo né. Vamos ver, é fogo, é difícil porque você tem que fazer um monte de coisa aqui. Ele tem que usar meio estratégia, senão pode sair uma pancadaria grossa e ferrou. Cavalo Branco Alto, essa tonada saiu bem cara. O que mais eu posso achar por aqui? Um monte de coisa cara, vamos lá. Vamos ficar a sair cara, vamos ficar a sair de trabalho que ele tá bravo. Eles tem bases pela cidade toda. Hummm, conclua, olha, abriu novas missões agora, galpões do demônio pra sair pra ganhar mais fichas da base. Show, legal. Você pode furtar qualquer um dos segundos embaixo, tá bom, beleza. Hummm, interessante. Isso é maior do que eu pensava, parece que os demônios tem um exército. Sai do escritório, tem um objetivo realmente, sai do escritório. Eita, me vira, ferrou. Olha esse cara! Toma uma trilhão aqui. Toma um pilhão aqui. Toma uma trilhão aqui. Toma uma trilhão aqui. Toma um chicote mortal ambulante, melabastace! Toma! Toma. esse aqui não funciona com ele não, mas ele faz o esquemaço Eita! Vamos ver ele vai sair fora, quase morrendo aqui ele vai sair fora ele vai sair fora desse lugar aqui, tá louco esse cara é um catiço como é que eu achei aqui no bar de energia eu quero o cheiro do meu negócio caraca, eu me ferrei mesmo essa bicha muito bem, voltamos aqui eu não posso deixar esse cara me pegar esse cara está de olho comigo, só pode vamos para cá vamos para cá esse cara é muito chato toma chato pra cacete toma chato pra cacete mas pronto eu estou escapando, e agora? agora que vocês estão descendo? agora que obrigado ótimo, é muito bom vamos atacar essa nova não, não, não esse é meu, tá bom vou executar esse filho, tá bom? não é assim que fazemos as coisas por... aqui é isso pai aproveitei antes disso, de onde vocês vieram? código SM1, código SM1, aguardando ordem o que é isso? entendido SM1, alvo à vista aguarde Silverbird caraca, o que aconteceu cara? não estou vendo nada agora caraca caraca chegou chegando, dou uma nota 8 nota 9 o que é isso? solta ele, trabalhamos juntos o que é isso? Yuri, o que está rolando? Silver Sablinova Silver Sablinova empresa de segurança privada contratada pelo prefeito Osborn agora tem um exército de estimação? na próxima vez que se meter não vou ser tão gentil tá nervosinha falamos depois não fez nada, chegou, igual a polícia não fez nada, chegou só para causar ai, não vou falar não concluído show de bola é isso ai galera completou a nossa missão a Yuri botou ele ah, ficou bolada tudo bem, ainda somos melhores amigos não somos melhores amigos nossa, não precisa magoar enfim, a Sable tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma pesquisamos o endereço e... tem muitas evidências de um possível atentado mas nada que leve até um Martin Li mas nada que leve até um Martin Li mas nada que leve até um Martin Li tô trabalhando nisso olha isso ai galera ficamos aqui em mais um episódio de... ih, olha MJ, pera vamos ver o que ela quer humm os locais batem com um mapa que eu achei naquela empresa de carga eu vou conferir me conta o que encontrar em cada uma que eu vou montando o caso pode deixar eu tô indo pro escritório do Li no Festa pra ver se descubro porque ele tá fazendo isso e qual é o próximo passo do plano ok manda um oi pra May espera será que ela tá em perigo? não o Li só tem um alvo em mente Norman Osborn faz sentido é isso galera vou ficar por aqui próximo episódio vamos continuar aqui na missão principal aqui ó qual é a missão principal? próximo vídeo missão agenda oculta da missão principal fica a 1100 metros daqui vamos ficar no próximo vídeo valeu me sigam nas redes sociais um abraço no próximo vídeo valeu fui valeu